Boa tarde Renato, boa tarde o pessoal do canal Del Rey Esse aí, meu nome é Thiago Oliveira, sou do Grande do Sul, esse é o meu Del Rey 88, modelo GL O único item dele de luxo é a trava elétrica, que inclusive ainda funciona Do mesmo jeito que o manual indica, uma apertadinha da porta do motorista toda pra baixo, tranca as duas Uma puxadinha mais pra cima no segundo estágio, abre as duas É um carro que eu comprei faz umas três semanas, esse carro era o único dono Esse carro tá com 197 mil quilômetros originais O motor, acredito que não tenha mexido, não sei Pelo que eu levei na oficina ali, eu tenho uma oficina de confiança perto de casa Esse carro tá com um motor muito bom, sem fumar Então não sei se esse motor é estándar, ou agora vendo os vídeos do Renato aí Eu vou começar a mexer mais nele em casa É... É... É que vocês vejam como ele está, vejam como ele está alinhado Né... Tá com as marcas de guerra, não vou mexer, senão vai ficar com cara de carro reformado Né... As lanteras, os faróis na frente aqui, os dois são CBE Os dois faroletes são CBEs, as duas setas são CBE também Por algum motivo o dono deve ter trocado um e o outro não trocou e ficou mais escuro Esse mais escuro deve ser original, não sei Não tenho vontade de mexer, tá? Porque ilumina muito bem a noite Não tenho, não tô com vontade de mexer nisso agora Vou mostrar pra vocês o interior Tá precisando de quatro pneus novos, isso aí na sequência ele vai ganhar Os quatro pneus É um carro que realmente está muito alinhado Foi amor à primeira vista Esse já é o meu terceiro Del Rey Espero que seja o último Essas são as marquinhas dele de guerra que eu falei pra vocês Uma das, não vou tirar Vai ficar com um jeito de carro reformado, eu não quero É difícil achar alguém que faça Essa é a porta dele, tá em excelente estado Colocaram ali uns rebitezinhos ali na porta Mas quase nem aparece, mas a porta não tem nenhum parafuso Funciona Aqui a trave elétrica que eu falei pra vocês Aí tá o painelzinho do GL 197 mil quilômetros Aqui tá o reloginho dele As luzes de cortesia funcionam Tanto a chave que liga a ignição É a mesma que fecha o porta-luva É a mesma que abre o tanque de combustível O rádio dele é original Não é toca-fita porque é o GL Esse é o forro dele Não vem com a luz de cortesia atrás O estofamento dele tá impecável O tanto de trás também E os vidros dele, pessoal Todos são Ford Anteninha original Olympus da época Aí está o motor É um baita de um motor Agora mesmo eu andei na estrada Fiz 110, 120 com ele Muito suave Giro baixo Muito bom mesmo Tá Troquei vela Cabo de vela Fluido do freio Água do radiador Filtro de ar Filtro de álcool Mas é esse Esse é meu carro, pessoal Espero que vocês consigam Ter um carro como esse Tá Com os selinhos aí Motorcraft Né Espero que vocês consigam ter um carro Gostoso desse De dirigir Econômico E que realmente marcou a época No Brasil Olha a mão Pessoal, resolvi fazer um vídeo Mostrando as luzes do painel Esse painel lindo Do Del Rey GL Do meu Del Rey GL E também Do rádio dele ligado Eu optei comprar esse Del Rey GL Depois de ter olhado Cinco Del Rey GL Né É Sempre via o Renato falando Né Que compra Del Rey GL Se tivesse 100% Inteiro E não achava 100% Ou achava Com Sem o teto Original Ou com o teto Todo Todo Detonado O tecido solto Ou o tecido preso Por umas presilhas Com umas capinhas pretas Horrível Enfim Né Não funcionava o vidro elétrico Ou funcionava Ou não funcionava O espelho elétrico Não funcionava Antena elétrica Não funcionava O porta-malas elétrico Né Isso são coisas Que dá pra arrumar Mas é muita dor de cabeça Mas é muita dor de cabeça Pra tentar achar alguém Que arrume E a gente consiga também arrumar Então eu optei E segui o conselho do Renato E fui olhar esse GL Estou muito feliz Estou muito feliz com ele Ele só tem realmente O item de opcional Acredito que seja da época O item é A trava elétrica Que inclusive Como eu falei Já estava funcionando Né Então Por isso que eu optei Sou um grande apaixonado Por esse carro Tive outros dois E vendi Por não ter espaço Com muita dor Hoje tem espaço Consegui realizar o meu sonho De comprar novamente Um Del Rey Mas é isso pessoal Deixo vocês aí Com essa imagem aí Do relógio Com as luzes de cortesia Desse grande carro Como diz o meu sogro Do T-Tank Porque ele navega E ele é gigante Tá Um grande abraço a todos Sigam o canal do Renato aí Que graças a ele A gente consegue Ter esse carro maravilhoso Em dia E E cada vez mais Aí podendo fazer as coisas Em casa Tá Um forte abraço a todos Um forte abraço Renato Obrigado por tudo